Olá, bem-vindo de volta, Bliette, para mais um episódio da Lore de Kislev. E hoje nós vamos falar mais sobre a vida, o povo, a cultura e as leis na tundra congelada ao norte do Império, uma terra em que seus habitantes têm em autoestima e a chamam de Kislev. E apenas uma correção, agradeço um dos nossos ouvintes aqui, que corrigiu que quem usa armas mágicas é a guarda de gelo e não a guarda do Tsar, que também são guarda-costas da Tsarina, mas só uma diferença é que a guarda de gelo é que utiliza as armas mágicas. Mas, agradeço a correção, ainda acho um pouquinho exagerado, porque armas mágicas no mundo do Warhammer Fantasy são coisas extremamente raras. A nível das 12 Hunifangs, é bem difícil tu ter uma arma mágica. Em geral, a maioria das armas é apenas um pedaço de metal, mas ela já faz o trabalho necessário. Bem, voltando agora para o tema de Kislev, decidi falar um pouco sobre a geografia do local, já que alguns de vocês têm interesse em mapas, cartografias e terreno e geologia. Muito legal! É um tema maravilhoso para conquistar uma namorada. Bem, vamos falar sobre geografia, então, das terras de Kislev. Preste bastante atenção para não se confundir com um local no mundo conhecido como Rússia, porque é meio que parecido, algumas coisas semelhantes, porque é meio que culturalmente baseado na Rússia, na Polônia e naquela região da Europa Ocidental. Bem, nós temos ao norte, aliás, para facilitar o entendimento, eu vou dividir Kislev em três regiões principais. Quatro, se tu considerar, onde a região norte e a sul se encontram no meio. Bem, ao norte, é a região mais próxima de Norska e do território dos Trolls, um local muito, muito contaminado com a magia caótica, onde algumas tribos de seguidores do caos continuam andando por aí, e é muito difícil tu eliminar totalmente as criaturas, os homens bestas e os seguidores humanos do caos que vivem nessa região. É um local que tem que estar sempre pronto para um ataque inesperado de saqueadores caóticos que tomam tudo o que eles querem, porque o pessoal do caos não planta, eles roubam a comida necessária para viver, além de matar pessoas apenas pela glória dos senhores caóticos, dos deuses do caos, e para fazer sacrifícios, capturar escravos e coisas assim. Então, é um local onde a vida é bem difícil, um território inóspito, com monstros gigantes, com criaturas aberrantes e com seguidores fanáticos dos poderes do caos. Já o sul é bem parecido num pedaço, porque eles também têm que viver com a contínua ameaça de que os saqueadores do caos vão passar pelas terras do norte e continuar atacando o sul. Então, vale a pena estar preparado para uma boa luta, e as cidades são planejadas para se defender. Geralmente, os vilarejos e as cidades têm estoques subterrâneos, tanto para durar o inverno, quanto para durar um cerco. Caso um inimigo caótico apareça, de repente, eles conseguem se defender dentro das muralhas da cidade, às vezes por meses, até que o resto do exército de Kislev se reúna para responder a essa ameaça. Boa parte da cultura e da tradição deles vem dessa contínua ameaça que vem do norte. Já na parte leste, é um local com densas florestas e caminho por entre as florestas que termina nas montanhas do fim do mundo. É uma região onde os Kislevianos... Kislevitas! Kislevitas! Acho que seria uma tradução mais legal para Kislevites. Então, os Kislevitas têm um contato comercial com algumas caracas dos anões e essa região é habitada também por tribos de pele verde. O norte, em geral, é bem frio. O inverno predomina nessa região e durante a curta estação de verão ocorrem chuvas e grama cresce em toda a região onde não é o local muito próximo do Troll Country, do território dos Trolls, porque aquele local é tão, tão venenoso com ventos da magia que muitas vezes nem a grama cresce ali. E nessa região do norte, geralmente, os descendentes das antigas tribos do Zungol mantém a tradição de uma vida nômade ou em pequenos, pequenos vilarejos e eles vão de um ponto a outro pastoreando animais. Eles vivem de comércio vendendo seus cavalos, que os cavalos que vivem nessa região são muito resistentes para as terras do sul que são mais ricas e com o dinheiro que eles conseguem eles costumam comprar comidas e suprimentos para se manter pelo inverno. E é assim a vida no norte de Kislev. E essa região é a mais, mais à mercê dos soldados caóticos. Então, todas as tribos e todos os vilarejos, cada casa tem armas e armaduras para se defender de um eventual ataque caótico que pode acontecer a qualquer momento. Ainda bem, em geral, as tropas do caos não são muito organizadas e os exércitos que costumam descer são pequenos grupos, às vezes de uma ou duas dúzias de saqueadores. Então, os habitantes locais muitas vezes conseguem expulsar os saqueadores ou pelo menos não ser capturados, mas perdendo, às vezes, parte do rebanho e coisas assim, porque os saqueadores do caos também não vêm para morrer. Eles vêm para roubar e pilhar. Se a situação começa a ficar muito, muito perigosa, eles vão bater em retirada e levar o que eles conseguem botar as suas duas ou três ou quatro mãos, dependendo das mutações caóticas que eles já sofreram na vida. Mas essa região ao norte, também, de vez em quando, vem uma criatura mutante, uma spawn do caos, que é uma mutação aberrante, vem um dragão ogro ou uma coisa assim. Então, é um local em que a vida é difícil e ela pode acabar a qualquer momento. E a cultura do pessoal ali, como eles têm essa vida difícil, eles vivem cada dia como se fosse o último. Eles bebem bastante, eles gritam, eles não levam desaforo para casa e eles têm um bom orgulho das suas tradições antigas. Eles são pessoas simples da terra que vivem do jeito que seus ancestrais já viviam há centenas e centenas de anos nessas regiões. E, com, claro, há sempre contínua ameaça do caos ao norte. E no meio, entre as terras do norte e do sul, estão as estepes centrais. As estepes, elas fazem a maior parte do território de Kislev. Essa região, ela é um... Como eu vou explicar? Geralmente, elas são morros intercalados entre esses morros não tão altos, vastas planícies que costumam ser com um vento, um vento, nosso vento encana no meio desses morros e ele congela quem está a passar. É frio, é frio, parece que não esquenta nunca esse lugar infernal. Mas, os habitantes costumam viver em acampamentos nômades pastoreando animais. Existem alguns vilarejos mais fixos, geralmente fortificados, mas bem mais simples do que aqueles encontrados no império bem mais ao sul. E essa região é onde ficam os grandes rebanhos que alimentam o povo da região de Kislev. Tanto com leite, com carne e peles para proteger o inverno e para pelo menos ter algum tipo de nutrição nesse local muito, muito inóspito à vida humana. Nessa região também existem alguns ursos e alguns bosques, mas, em geral, a maior parte é feita por extensos territórios de grama que durante o inverno ficam congelados e durante o verão cresce bastante mato e os pastores aqui tentam coletar grande quantidade dessa grama para alimentar os seus rebanhos também durante o inverno. E o povo que vive tanto nas estepes quanto no norte em geral é descendente dos Ungols. Se bem que hoje tanto os Ungols quanto o pessoal do sul meio que se misturou num povo só, então eles são todos Kislevitas. os Gospodar do sul me fugiu a palavra agora voltou mas, em geral, o povo hoje eles se veem como Kislevitas, eles são de Kislev mas eles mantêm ainda algumas tradições e partes da cultura incluindo vários dialetos locais diferentes. Então, em geral, eles têm uma língua só mas como a região é muito muito vasta e pouco povoada ela tem uma densidade habitacional pequena aliás, uma densidade pequena só a densidade já dá para entender que é pouca gente por quilômetro quadrado mas, em geral, como eles vivem meio que isolados em pequenas regiões existem palavras que só são faladas em uma tribo ou outra existem algum dialeto mais antigo que ainda se manteve em uma tribo ou outra mas, em geral, eles têm uma linguagem comum e que é a mesma de toda Kislev mas, localmente, eles também têm alguns dialetos e palavras arcaicas além de manter algumas tradições vivas desde a época que os Ungols dominavam toda essa região enquanto isso ao sul são as terras que, aparentemente, se tu for olhar lembram muito as cidades do império elas costumam ser mais ricas aqui a agricultura consegue se manter por mais tempo e ser feita em maior escala então, a disponibilidade de alimentos é bem maior e também o comércio com as regiões ao sul é muito muito mais prático além de existir algumas cidades portuárias que vivem tanto da pesca da pesca quanto da caça de baleias e do comércio com as cidades imperiais ao sul e eventualmente até algumas tribos de Norska que ainda se mantém um pouco de civilidade e conseguem ter um nível de comércio mas isso é exceção em geral os navios Norska não tem uma marinha precisamente então eles tem mais são os navios que tem nessa região são navios de comércio geralmente de empresas particulares ou de algum nobre que tem dinheiro investiu nisso e eles utilizam eles mais para comércio e não para patrulhar a costa permitindo que os saqueadores nórdicos utilizem os seus longboats seus grandes navios livremente pela costa de Norska então todos os territórios que ficam próximos ao mar tem sempre uma ameaça de um barco viking aparecer do nada e atacar a região então eles também tem que ficar ligados assim como o pessoal do norte e o povo de Kislev pela lei todos os homens devem manter uma arma e uma armadura em casa exatamente por essa contínua ameaça do pessoal ao norte e é altamente recomendado que as mulheres também tenham porque tu vai precisar de cada corpo e cada mão hábil para enfrentar as forças caóticas nessa região ao sul também grandes cidades e grandes muralhas e obras enormes foram criadas pelos tisares antigos incluindo o pai da tisarina atual que montou uma boa fortificação ao redor de Kislev além de ter gastado uma fortuna para otimizar o exército e as fortificações com canhões e armas de pólvora negra que eles compram dos anões no caso Black Pounder que seria pólvora negra em português é uma pólvora mais antiga mais primitiva de carvão enxofre e nitrogênio só que esse eu não vou falar exatamente a fórmula da pólvora negra não façam explosivos em casa mas em geral os anões tem essa tecnologia e o império também mas o pessoal aqui de Kislev costuma importar dos anões porque no mundo antigo os que melhores fazem pólvora são os anões assim como eles fazem melhor em tudo é óbvio é assim então os anões aqui tem um apreço em fazer uma pólvora de qualidade e eles comercializam com o reino de Kislev geralmente através daquela região a leste onde ficam as florestas falando nisso essa região a leste ela é bem bem densa em floresta aqui existem muitos muitos ursos e também uma economia local mais assim de pessoas que vivem do que a floresta provê de ervas cocumelos e coisas assim bem comum existirem xamãs nessa região e pessoas que vivem sozinhas no meio da floresta geralmente velhas bruxas ou padres no caso seria monges de ursum aqui o deus dos ursos que costumam viver isoladamente eles gostam bastante dessa região e esse local como fica próximo das montanhas do fim do mundo tem acesso a caracas dos anões onde o pessoal de Norska costuma fazer comércio com os anões e também infelizmente como tem acesso a alguns caminhos do antigo underway que eram as grandes vias subterrâneas que os anões usavam que hoje está em ruína também acabou sendo achado por tribos de pele verde e como os pele verde fazem eles criam uma praga eles se proliferam em qualquer lugar que eles acabam ficando e nessa região a leste existem tribos de pele verde que gostam de pilhar e atacar os humanos simplesmente para se divertir ou para pilhar comida também porque até a terra de Kislev aqui não é fácil para essa espécie muito adaptável sobreviver e o clima de Kislev como você pode imaginar é horrível ouveu pense num climazinho feito para te matar de vários jeitos possíveis em geral o inverno é muito muito rigoroso quando o inverno e depois do inverno costuma ter uma temporada de chuva densa depois dessa chuva densa vem meses e meses de seca então geralmente depois do inverno com a neve derretida começa uma chuva torrencial que transforma o chão em lodo destrói estradas derruba casas é uma chuvarada que não para mais os rios enchem depois começa a não chover mais e o chão começa a secar de repente todas aquelas estepes começam a ficar verdes e o grama começa a crescer 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 uma grama alta enorme em todo lugar que tu enxerga ela sendo mexida para baixo pelos fortes ventos que vem de todos os lados nessa região e aí depois depois de alguns meses sem chuva sem chuva sem chuva a grama começa novamente a secar e ficar toda ela meio que a cor do trigo assim meio ressecada e depois ela vai desaparecendo e essa grama seca com bastante vento nessa época existem grandes queimadas às vezes começa a pegar fogo nessa mato e vai queimando 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 sem parar muitos viajantes ou nômades já morreram às vezes sendo completamente encirculados por chamas por fumaça do nada imagina assim tu bota o acampamento ali e tu vai dormir no meio da noite o pessoal começa a gritar quando tu vê tá pegando fogo em tudo é muito rápido essas queimadas que acontecem ainda bem não é uma coisa muito frequente mas é geralmente nessa época de seca e vento forte olha vento forte tem o ano inteiro nesse lugar mas nessa época de seca pode pegar o fogo e aí também é mais um jeito de morrer é muito azar tu vai pra Kisleve e morrer queimado na terra do gelo tu morre chega a ser irônico mas é um lugar que o clima não ajuda quem quer sobreviver e quanto mais ao norte tu vai menos biodiversidade natural tu vai achar vão ter menos plantas menos grama menos água e vai ter mais coisas caóticas como trolls como pântanos e coisas venenosas que eu não recomendo ninguém continuar indo pro norte dessa região Kisleve ao limite se mantém aqui cara a tua viagem vai ser bem melhor se tu evitar continuar indo pro norte desse ponto aqui e a religião deles também ela é bem baseada na questão da sobrevivência e nos deuses antigos da época em que eles ainda eram tribos nômades que vieram do outro lado das montanhas do fim do mundo o principal panteão deles são três deuses principais Urson o pai dos ursos que representa a força e a resistência do povo de Kisleve esse é o padroeiro e o que mais tu vai ver e ele também é o deus mais adorado pela ortodoxia a ortodoxia eu vou comentar um pouco depois mas ela separa as religiões de Kisleve e tenta padronizar cada uma delas das das é o deus do sol do fogo da chama ele diz a lenda que foi ele que ensinou os antigos aqui a fazer o fogo e com o fogo eles conseguiram sobreviver naquele gele do inverno e por isso eles cultuam tanto o sol quanto o fogo e o deus Thor Thor parecido com a mitologia nórdica fortes inspirações realmente aqui a diferença é que o Thor do mundo do Warhammer Fantasy ele não tem queixo e o pescoço dele é quase fundido no tórax ele é todo quadrado e ele costuma utilizar um enorme machado e pela mitologia do povo aqui de Kislev eles dizem que quando ele dá uma machadada um trovão cai do céu então ele é o deus meio que da natureza dos raios e do trovão mas mais de fenômenos naturais eles falam que isso vem de Thor então essa é a mitologia que o povo de Kislev cultua em geral essa aqui é a única do pessoal aqui do norte eles também tem algumas religiões e cultos dos povos ao sul um principal é o culto a Urik o lobo branco que é no caso também uma religião secundária no império existe e tem bastante força aqui na região de Kislev a religião aqui ela é bem aceita e eles costumam ter uma boa tolerância a missionários e padres e monges que vem pra cá pra espalhar as religiões do sul já um missionário caótico que desce não é muito bem aceito normalmente eles queimam numa estaca então é olha a ironia ninguém tem paciência com os deus do caos mas em geral o culto alguns cultos imperiais e até mais ao sul são presentes na região aqui de Kislev em algumas cidades não com tanta força quanto as religiões principais ali dos três que eu citei acima mas também existe e tu vai achar essas religiões esses cultos aqui no norte e o que que é a grande ortodoxia que eu comentei um pouco antes em geral a religião de Kislev nunca foi muito padronizada no império ela é bem bem definida ela tem uma hierarquia ela tem os seus templos ela tem posses ela tem os seus próprios fanáticos os seus monges guerreiros então no império a religião ela é bem bem mais organizada já nessa região cada um cultua do jeito que queria alguns monges locais falavam uma coisa em outro ponto falavam outra não era uma coisa muito unificada e um dos tsar decidiu mudar um pouco isso aí e o tsar decidiu criar uma religião única que regulasse os cultos menores e essa religião única se chama a grande ortodoxia e o líder da grande ortodoxia é o patriarca hoje hoje o constaltim o constaltim é o patriarca que regula a religião em geral em kislev claro como isso tudo é uma reforma recente a grande ortodoxia aconteceu e foi fundada em 2400 no no calendário imperial então ela existe há apenas duas gerações coisa muito nova então o pessoal ainda não aceitou 100% isso aqui como uma lei só que quando o tsar manda quem tem juízo obedece então eles não desrespeitam e não queimam e acabam com isso aqui mas eles estão tentando unificar a religião e transformar ela num poder assim como acontece no império ao sul e falando em religião eu não posso passar pelas bruxas e pelas donzelas do gelo as bruxas também conhecidas como velhas sábias vivem e sempre fizeram parte da cultura dessa dessa região em geral elas vivem nos vilarejos elas são curandeiras e historiadoras elas contam as histórias das tribos e geralmente adicionam uma boa parte de misticismo muitas delas tem realmente poderes mágicos e uma visão do outro lado elas conseguem ver os espíritos e coisas que os mortais não enxergam além de fazer rituais e coisas assim para invocar a ajuda dos espíritos da terra de Kislev e proteger o povo da influência do caos em geral elas são toleradas mas elas não são assim muito bem vistas como é que eu vou te explicar digamos ah está na hora de levar o rebanho de cavalos para vender no sul vou levar eles agora não tu não vai mas por que por que velha sábia por que que eu não vou porque eu joguei os dados e os ossos e eles dizem que vai dar azar então tá quando é que eu vou poder levar tenho que jogar de novo amanhã aí tu fica ali esperando esperando aí morre um cavalo aí morre outro cavalo e aí acaba o pasto posso levar hoje não mal agora elas se intervêm em todas as questões assim do dia a dia nas tribos do norte elas se metem bastante mas em geral o povo respeita bastante o que elas falam porque se tu for levar os cavalos numa época de azar vai que dê aquele fogaréu e os cavalos todos fujam e tu morra carbonizado no fogo ela te avisou tu que não escutou então é melhor obedecer o que elas dizem em geral elas sabem o que falam por isso que elas são chamadas de sábias e por que que eles chamam elas de velhas porque pra te ter um acordo ou se comunicar com os espíritos da terra de norsca e geralmente o preço que eles cobram é a tua juventude então a maioria delas tem digamos 20 30 anos mas tu olhar ela parece que tem 80 90 100 e em geral essa comunhão com os espíritos permite que elas tenham uma vida bem bem mais longa do que é esperado para um mortal algumas tem mais de 300 anos mas aparentemente tu vai olhar pra ela e tu vai dizer nossa eu não dava mais que 150 anos pra ti tá bem conservada no caso é isso que é geralmente a comunhão com os espíritos mais naturais na terra aqui de Kislev já as bruxas de gelo são um pouquinho diferente mas eu vou falar mais delas quando eu comentar da Tzarina Catarina e quanto a cultura bem a cultura deles em geral vem daquela forte tradição de cavaleiros e nômades os nobres preferem lutar a cavalo ou com um urso e os nobres também utilizam armaduras e é esperado que todo filho de um nobre todos eles treinem desde que eles consigam segurar uma arma pra lutar porque como é uma região com a contínua ameaça do caos ao norte quem vai defender a terra são os nobres os seus ancestrais lutaram eles vão lutar também em geral a maioria deles apesar disso ser uma lei não é uma lei que tu precisa obrigar todo mundo em Norska entende a importância dos nobres lutarem e em geral eles costumam fazer essa tradição de desde pequeno ensinar os seus filhos a lutar sempre ter armas e armaduras em casa em boa condição além de cavalos de batalha geralmente eles treinam em grupos e os nobres que tem terra e são mais famosos são chamados de boiar os boiar são em geral a classe dominante na região de Norska aqueles nobres menores geralmente prefeitos ou líderes de vilarejos e comunidades menores são chamados de atamãs os atamãs antigamente eles eram escolhidos por outros nobres ou por uma eleição local pequena se fosse um vilarejo muito insignificante mas atualmente a Tzarina Catarina aponta pessoalmente o nobre que ela quer que faça ou a pessoa que ela quer que faça a representação dessa nobreza baixa dos atamãs e governe os locais em nome dela em geral Norska é descentralizado sempre foram os nobres e os comandantes locais que faziam a lei faziam a justiça cobravam os impostos a Tzarina Catarina é uma atual é uma das mais tirânicas que já existiram na região de Norska eu falo isso porque eu não moro em Norska se tu tentar falar isso da Catarina tu vai ver o que acontece contigo mas em geral ela mudou e fez várias reformas para tentar concentrar o poder na mão dela coisa que normalmente os antigos Tzar faziam algumas reformas mas eles não tentavam exercer tanto o poder e a dominância de forma direta quanto ela até porque para evitar ressentimentos ou divisões ou cismas entre a sociedade de Norska eles simplesmente viviam e deixavam viver e cada um localmente sabia o que era melhor para o seu povo e em geral o pessoal de Norska por anos e anos e anos viveu assim de um jeito mais descentralizado e falando em viver descentralizadamente no norte os Ungolos eles ainda mantém a lei que eles mantinham na época que eles viviam em tribos de pastores nômades para lá e para cá qual é a lei deles a lei deles é a seguinte se alguém comete um delito contra outro todo o clã a família ou a tribo ou a cidade ou o povo daquele agressor é culpado do crime e alguém vai ter que ser punido por aquilo ali e para eles quem é da sociedade do Zungol aí sim eles dividem em famílias dividem em clãs dividem em coisas quem é de fora de Kislev ele só vem como estrangeiros então digamos um estrangeiro enganou alguém aqui do Zungol num comércio ele roubou bastante coisa e ele pagou com moedas falsas no caso ele comprou e pagou com moeda falsa então um estrangeiro roubou um Ungol o que que deve ser feito um Ungol que foi roubado vai chegar e exigir justiça para alguma autoridade local essa autoridade local geralmente o Nobre ou algum comandante do vilarejo ali local vai falar ok o que aconteceu e ele vai dar a versão dele do que aconteceu um maldito estrangeiro me roubou e ele vai falar beleza não se preocupe ele vai ser considerado culpado e nós vamos achar um estrangeiro para te pagar digamos que um estrangeiro de uma região totalmente diferente uma pessoa sei lá de Estália estava aqui por algum motivo o cara decidiu vir para o norte e estava dormindo ali numa casa pagando um aluguel ele foi pego e de repente eles pegaram tudo que ele tinha e o o Nobre vai dizer todos os pertences dele vão agora para pagar esse meu colega que foi enganado além dos pertences ele também vai receber 400 chicotadas nas costas pelo crime de furto peraí 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 eles vão punir uma pessoa que não tem nada a ver com o crime sim porque eles tem uma ideia de culpa coletiva então em geral é bárbaro não é justo mas é a tradição deles e eles vão fazer isso em geral quando é uma coisa mais local eles costumam fazer de jeitos diferentes digamos que o filho de uma família roubou um cavalo de outra família aquela família que teve o filho que roubou o cavalo vai ser condenada eles vão ter que dar um cavalo de volta e pelo crime de roubo alguém vai ter a mão colocada numa pequena guilhotina e vai ser amputada essa mão e digamos que essa família vai ter uma semana para achar o verdadeiro culpado eles dão um certo tempo para ser achado culpado quando é alguém assim local então eles vão procurar se não for encontrado ou mesmo se for digamos assim se uma pessoa jovem perder a mão nessa sociedade ele vai ser meio que inútil ele vai não vai conseguir sobreviver naquela região rigorosa então digamos que o avô da família bem mais velho já no final da vida falar o seguinte eu assumo a culpa pode cortar a minha mão ele vai ser exposto a punição em nome daquele pequeno bandidinho que roubou o cavalo é uma coisa que o Zungol pode fazer por essa questão da culpa coletiva e geralmente a noção assim só de uma recompensa financeira não existe aqui a maioria dos crimes é punido de uma forma física para quem cometeu o crime aprender a não fazer mais e é existe também não é raro a punição com a morte mas em geral é evitada porque cada membro da tribo é importante se todos eles se começar a se matar vai criar meio que uma desavença entre as famílias e aí quando o exército do caos eventualmente aparecer tu às vezes vai ver o pessoal te abandonar e deixar lutar sozinho contra o caos então em geral eles tentam manter uma noção de lei e ordem claro não tanto para estrangeiros o pessoal do Zungol são extremamente preconceituosos com estrangeiros por isso que eu digo se tu for viajar para essa região vai para Kislevi e fica lá não vai mais para o norte porque até Kislevi ainda é mais a tradição dos Gospodar os Gospodar já são mais civilizados a lei deles é parcialmente a lei imperial ela tem um certo padrão assim parecido com a lei do império ao sul com alguns porém um dos porém é que o Tzar tem todo o poder de mudar a lei quando o Tzar quiser e atualmente a Tzarina Catarina falou o seguinte eu sou a lei e ela criou algumas modificações na lei para permitir mais concentração de poder e de autonomia na sua mão é digamos uma família disse que um crime ocorreu outra família disse que o crime não ocorreu a Tzarina vai fazer uma lista dos nomes permitidos para ser um juiz nessa discussão o juiz vai avaliar os dois lados e vai dar uma punição também existem punições físicas assim como no norte e também podem ser punições bem bem severas como ser puxado por um cavalo por 300 quilômetros e se tu sobreviver beleza se o cavalo morrer antes de ti ótimo aí tu pode sair andando se tu morrer porque tua cabeça bateu numa pedra fazer o que triste existem punições como se alguém roubou alguma coisa eles pegam uma manopla como se fosse uma luva de ferro eles esquentam essa luva de ferro e botam a mão do criminoso dentro da luva de ferro por tantas batidas do coração do criminoso então pode ser ah vai ficar aqui por 800 batidas do teu coração e eles vão ficar contando enquanto a mão da pessoa derrete lá dentro é uma coisa bem brutal mas é uma lei efetiva e a criminalidade é bem bem insignificante nesse lugar e em geral apesar da brutalidade dessas leis como eu disse elas costumam ser proporcionais ao crime digamos ah um um adolescente roubou uma maçã para comer ele vai ser punido com 20 chicotadas deu tipo não é assim o bicho e agora ah uma pessoa matou outra sangue frio aí é uma punição bem mais severa e o pessoal aqui na região de Norska tanto os nobres quanto o povo tem uma noção de justiça e o de que esperar se tu faz algo errado contra outra pessoa então se tu exagera muito na punição podem existir às vezes desavenças e rixas familiares e essas rixas elas estão acima da lei digamos um nobre demanda uma rixa contra outra família por um motivo digamos ah eles me caluniaram eles falaram mal de mim tudo bem isso é um motivo para uma rixa aí digamos eles vão juntar uns 4 ou 5 soldados e espancar alguém dessa outra família até deixar a pessoa inconsciente no chão e assim por diante começa brigas e geralmente uma agressão bem estúpida e essas rixas familiares em teoria pela cultura de Kislev está acima da lei em geral claro se o negócio ficar muito muito absurdo a tizarina pode mandar parar mas em geral não fica geralmente essas discussões são mais assim desavenças é umas trocas de soco aqui e ali mas nada assim de morte ou coisa do tipo porque todo nobre é necessário para lutar contra as forças do caos em geral o povo de Kislev é bem cooperativo porque eles lutam junto para sobreviver já ao clima e já ameaças externas então não tem por que eles ficarem se matando então em geral essas desavenças e picuinhas apesar de ser permitidas na lei são coisas mais raras e falando na nossa rainha de gelo a Catarina tem algumas coisas que ela modificou também na lei para mostrar que ela é o centro do mundo e do universo algumas interessantes é a seguinte quando ela entra numa sala primeiro vem os seus guarda-costas e anunciam que ela está chegando todo mundo tem que se levantar e virar para ela ela vai entrar na sala e todo mundo tem que ficar na frente do rosto dela quando ela se senta todo mundo tem que ficar no campo visual que ela está olhando quando ela fala ninguém pode abrir a boca a única pessoa que pode falar com a rainha é quem é um nobre e ainda assim ele tem que pedir permissão para falar e ela tem que aceitar para ele poder falar alguma coisa ninguém ninguém pode ficar sentado na mesma sala onde está a rainha todo mundo tem que ficar em pé e fazer contingência a ela e outra coisa também importante ninguém pode ter a cabeça mais alta do que a cabeça da rainha quando ela entra na sala todo mundo tem que se curvar geralmente o trono dela é colocado mais alto exatamente por essa razão para todo mundo poder ficar dentro da lei e em geral ela permite algumas exceções digamos se a pessoa for muito idosa ela permite a pessoa sentar ela não vai também mandar a pessoa para cadeia os chicotear porque o pessoal de mais idade tem dificuldade de ficar em pé o tempo todo eles vão receber ela em pé mas depois ela permite que alguns sentem geralmente os idosos ela essas medidas é apenas para fazer qualquer pessoa que está ali entender que quem manda é a tzarina ela é o centro do poder porque ela quer mudar essa questão de descentralização ali de Kislev claro uma reforma por vez e aos poucos até porque ela ainda é bem jovem e eu não vou entrar na lore do fim do mundo eu vou deixar mais ou menos aí nessa parte e eu falei também que eu iria citar um pouco sobre as as donzelas de gelo bruxas de gelo que são as mulheres capazes de utilizar a magia do gelo e do inverno essas mulheres são treinadas por outras mais antigas que sabem utilizar a magia de gelo infelizmente como Kislev é uma terra que pulsa essa magia de gelo para os usuários novatos a maioria delas morre durante o treinamento elas a magia acaba ficando fora de controle e elas são totalmente congeladas e geralmente quem está próximo também e infelizmente eu não sei se tu sabe um ser humano não sobrevive sendo congelado e isso aqui é Warhammer Warhammer a magia é muito muito perigosa a cada 10 bruxas de gelo que são escolhidas quando pequena para treinar em geral duas ou três conseguem chegar na idade adulta não é uma magia segura e não é uma magia de fácil domínio se ela perde o controle do seu poder mágico ela vai morrer então é preciso muita força de vontade e domínio sobre os ventos da magia para controlar a magia de inverno e como eu falei antes as rixas familiares estão acima da lei e eu gostaria de trazer também um detalhe aqui se um gol ali do norte achar que a punição dele é muito muito extrema ou ele não quiser mais ser julgado na lei do zungol ele pode pedir para a tzarina autorizar que ele se transforme num gospodar e no caso quem vai definir a lei vai ser um juiz que a tzarina determinou então dá pra mudar o teu ranking e o teu sistema judiciário se tu quiser só que no momento que tu muda para os gospodar para seguir a lei da tzarina é eterno tu e todos os teus descendentes vão ter que seguir a lei determinada pela tzarina ela fez isso como eu disse em pequenos passos para controlar o sistema inteiro em Kislev e quanto aos nobres eu também preciso comentar é porque eu queria falar que os boiar geralmente não gostam muito da tzarina catarina porque ela é bem bem tirânica ela realmente gosta de tomar todo o poder para ela e tomar as decisões meio que sem consultar ninguém isso é meio chato e os nobres geralmente cada um acha que é a melhor bolacha do pacote então eles não gostam de dividir poder e a tzarina para lidar com isso ela tem os seus checadores os checadores não sei se isto é antigo o suficiente para lembrar do fiscalzinho do Sarney mas é a mesma coisa eles vão atrás e se infiltram nas cortes nos palácios nos fortes nos bares e eles ficam pegando as conversas alheias e tentando identificar alguém que reclama dos impostos alguém que reclama das leis da tzarina alguém que nossa que ouse fala mal da tzarina e nesse momento que a pessoa é pega por um checador essa polícia secreta da tzarina olha a lei vai ser determinada por alguém que a tzarina colocou lá então tu pode ter certeza que a punição vai ser severa uma das punições mais severas que pode existir é a pessoa ser levada para o Oblast mais ao norte Oblast é o território mais ao norte aqui da região de Kislev e ser solta pelada sozinha no meio do inverno congelante e o pessoal marca o rosto dele com um pedaço de ferro quente para marcar que essa pessoa é um bandido e que ninguém pode dar abrigo ou ajudar essa pessoa e abandonar aquela pessoa no norte no frio sozinho em geral isso ia condenar a uma morte terrível e o teu corpo depois ser desacrado por alguma criatura caótica e servir de alimento para os trolls ali do território dos trolls é raro mas existem pessoas que conseguiram sobreviver nesse exílio ao norte e não é uma coisa muito comum exatamente porque se tu faz isso com alguém a família da pessoa vai fazer de tudo para se vingar mas eventualmente algum crime ou ofensa é grande demais e precisa ser feito um exemplo para que ninguém mais ouse fazer o mesmo crime tipo falar mal da tsarine isso é imperdoável imperdoável e é isso que eu queria falar sobre Kislev hoje é um povo muito forte muito resistente que luta para sobreviver tanto contra o clima quanto contra o caos que são as duas maiores ameaças à vida humana no antigo planeta do warhammer fantasy e a tsarina vive em Kislev e ela construiu um palácio de gelo com a própria magia apenas para demonstrar o seu poder então a força a lei e o poder e a riqueza é concentrada na mão dos boyar que são os nobres e da tsarina acima de todo mundo e ela deixa isso bem mas bem claro e eu não queria falar nada mas ela construiu um palácio de gelo ela utiliza a magia do gelo facilmente ela é uma rainha depois que tu vê a semelhança não dá para desver ela é muito a Elsa do Frozen que não dá não dá tu pode ah não é inspirada no livro de Narnia a rainha de gelo mas cara ela é Elsa não dá para dizer que ela não é Elsa cara e fora que se tu perdeu o controle se tu let it go entendeu tu morre congelado com a magia de gelo é muito é muito Elsa acho que alguém tem que pagar direitos autorais para alguém aqui não sei quem veio primeiro devo acreditar que tenha sido a Warhammer Fantasy veio antes mas olha cara a semelhança não é mera coincidência nisso aqui mas é isso vejo vocês na próxima no inverno congelante sobre contínua ameaça de tudo que é coisa ruim ao norte do império e que pelo menos mantém o pessoal ao sul seguro enquanto que Slave existe o império pode ficar relativamente seguro que a fronteira do norte não vai ser totalmente devastada pelo caos né né hum veremos no fim do mundo tudo de bom e estejam com Sigmar